Eu acredito na força do jornalismo, da Record, para o que você está fazendo agora. Trouxemos hoje aqui a reportagem da Carla, mostramos agora há pouco, no Balanço Geral. A Carla e os dois filhos estavam desaparecidos há cinco dias. Carla é esta moça aqui, mãe da Laura e mãe do Lucas. Nós trouxemos a reportagem hoje porque a família está preocupada. Eu até vi a irmã, me fugiu o nome da irmã agora, a irmã da Carla, uma moça que estava aflita. Ela não sabia, a Anne, isso, a Anne, a Anne estava aflita sem saber onde a irmã pudesse estar. E aí, o que nos chamou a atenção? Carla desapareceu na última quinta, com os dois filhos. E ela não ligou, não passou nenhuma informação, sumiu. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, cinco dias. E ela sumiu, dias depois de fazer um boletim de ocorrência, contando a polícia que foi ameaçada de morte pelo marido. Depois que a gente exibiu aqui a reportagem, a família recebeu uma informação de que Carla foi localizada. O repórter Fagner Coelho, que fez a reportagem, quando você ouve Gotino, é reportagem ao vivo, é jornalismo ao vivo. O Fagner Coelho, que estava fazendo a reportagem, terminou a reportagem e saiu correndo em busca de informações. Será que é ela? Será que é ela? Agora ele vai nos contar. Ela foi ou não encontrada em um lugar pedindo ajuda, como nós mencionamos aqui. Fagner, boa tarde para você, amigo. Conta para a gente. Oi, Gotino. Muito boa tarde para você, para todo mundo que assiste ao Balanço Geral. É sempre bom poder trazer boas notícias. Mais cedo eu conversei com uma família aflita, apreensiva, sem ter notícias da Carla e dos dois filhinhos dela. Mas agora eu conversei há pouco por telefone já com um dos irmãos da Carla. E olha, a sensação é de alívio, porque eles tiveram a confirmação da polícia de que a Carla foi encontrada em um abrigo, sim, de onde ela saiu de casa e foi parar nesse lugar. E que não dá para ser divulgado, justamente porque essa família está muito preocupada com o que pode acontecer daqui para frente. Mas a boa notícia é de que mãe e filhos passam bem e que logo vão ser acolhidos pela família dela, que é o que a irmã dela deseja e que conversou com a gente durante a reportagem. Até porque a gente sabe que é uma relação conturbada, que segundo a família dela, existe entre a Carla e o marido. E agora esse caso segue sendo investigado pela polícia. Mas foi depois da exibição da reportagem que a gente conseguiu ter essa boa notícia. Portanto, a Carla, o Lucas e a Laura passam bem. E logo a gente quer voltar nessa história também para saber mais detalhes. O que vai acontecer daqui para frente, né, Gotino? Porque, como você mesmo disse, houve uma denúncia de ameaça há poucos dias e depois de uma briga, segundo o marido dela, ela teria saído de casa espontaneamente. Foram cinco dias de angústia, mas agora, pelo menos, a família da Carla tem essa boa notícia. Gotino. Obrigado, obrigado, Fagner Coelho. Fagner Coelho veio da Bahia e caiu como uma luva aqui no Balanço Irão, né? O cara mata a bola no peito, coloca no chão, sai jogando. Um dos grandes repórteres aí, uma das grandes atrações aqui do Balanço. Esse cara chega para trabalhar aqui cedinho, pega a reportagem e fala essa é a história e ele vai atrás da história. Muito bacana ter o Fagner com a gente. Agora, seguinte, seguinte, essa boa notícia me faz ter mais força aqui para trabalhar porque a gente vem aqui fazer esse programa para você. E o pessoal trabalha mesmo, veste a camisa mesmo.